Fala galera, bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é sobre como eu li as primeiras histórias do Homem-Aranha e quase eu fui enganado pela editora Panini. Então, as primeiras histórias eu li dessa coleção Spider-Man Collection, que foi lançado lá atrás pela editora Abril. Era uma coleção em preto e branco, com as primeiras histórias, e vinha com os vídeos da série clássica dos anos 90, os vídeos em BHS. Eu fiz essa coleção galera, que aliás era caríssima pra época, tá? E na época eu ainda fiquei meio chateado. Nossa, porque as histórias são em preto e branco, nem nos anos 60 quando saiu era preto e branco. Aí, a editora Panini resolveu lançar essa coleção histórica Marvel, o Homem-Aranha. E eu vi que estava fora de ordem cronológica. Ela pulava algumas histórias. E eu falei, o quê? Eu não vou comprar isso, eu não vou cair no golpe das editoras duas vezes. Só vou colecionar novamente Homem-Aranha, que aliás eu tinha gostado muito daquelas primeiras histórias. Mas eu falei, só vou colecionar novamente quando realmente vier em ordem cronológica certinho, e sem nenhum problema, por exemplo, com histórias em preto e branco. E aí, na época, até um vendedor pegou e falou assim pra mim, cara, olha aí, coleção do Homem-Aranha, você não vai colecionar não? Eu falei, o quê? Dessa maneira que tá aí, eu não quero não. Aí ele pegou e falou assim, mas é o Homem-Aranha. Eu falei, não tô nem aí dessa forma como vem, que não é estritamente em ordem cronológica, eu não quero. E foi isso que eu fiz, não colecionei, foi dessa vez que eu escapei do golpe das editoras. Que golpe é esse? É vender a mesma coisa duas ou três vezes para a mesma pessoa, né? Lança preto e branco, depois lança fora de ordem, no final lança em ordem, aí o idiota do comprador é obrigado a comprar de novo. Então é isso daí, galera, essa foi a vez que eu escapei do golpe da editora Panini, e hoje, é claro, eu faço em ordem cronológica a fantástica coleção, né? O espetacular Homem-Aranha, edição definitiva. Até o próximo vídeo, galera, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.